Nossa, a minha pele tá terrível! É esse o seu caso agora! Então senta aí que eu vou te dar uma dica incrível pra deixar a sua pele com um glow maravilhoso e com os poros todos fechadinhos, todos lindos! Você só vai pensar disso aqui, ó! Creme Nivea, água gelada e uma toalhinha! O segredo é o seguinte, é assistir esse vídeo do início ao fim porque vem muitas dicas durante o vídeo! São 10 minutinhos, passa super rápido, tá? E você faz o que é isso? Clique em gostei, comente e participe! Porque se você participar muito aqui comigo nas curtidas, nos comentários aí eu volto com mais dicas, tá? Principalmente pra esse mês agora que aparece festa de tudo quanto é lado! Não é isso, comente? Já que ligou em gostei, bora assistir! Antes de tudo, certifique o seguinte Se sua pele está super limpa pra isso, não esqueça de lavar a sua face muito bem com o sabonete aí de sua preferência daí, olha, para você ter certeza que você retirou todas as impurezas da sua face do pescoço não esqueça de usar um bom tônico de sua preferência aí, certo? Porque hoje a dica é pra você aí, olha mamães, senhoras, acima de 30 anos que quer estar com a pele lindíssima pra um evento, ou pra você mesma ficar em casa com a pele iluminada maravilhosa Agora, se você é uma adolescente menininha, jovem, mulher enfim, pra todas as idades a dica é sobre isso aqui, ó creme Nivea e como fazer uma máscara que vai deixar a sua pele assim, ó fabulosa incrível e também aproveitando pra te dar uma dica que é como aproveitar esse creme aqui sem abrir os poros porque olha, comadre desde a primeira vez que eu falei sobre esse produto aqui de vez em quando surgem perguntas Joaninha, eu usei esse produto ele abriu um pouco os meus poros parece que na fórmula dele ou nos ingredientes que aqui estão tem um produto que mexe com meus comedões com aqueles cravos bem difíceis bem internos parece que abre mais meus poros o que que acontece? Então essa dica é pra você aí, ó que tá com essa dúvida e também que quer um pré-prime o que que é isso? Deixar a sua pele preparada para passar a maquiagem daquele glow incrível e isso, ó pro inverno agora aí no Brasil no verão comadre você vai usar isso aqui e sua pele vai ficar assim, ó maravilhosa certo? e o que que você tem que fazer? Clicar em gostei comentar compartilhar porque esse é o único pagamento que eu cobro de você aí, ó é você me ajudando daí pra eu te ajudar daqui certo? Então já clica em gostei já comentou já interagiu comigo pra nós fazermos a nossa máscara pra deixar a pele glow e sem aquela coisa lá dos poros abertos porque eu sim sofro com cicatrizes e com poros abertos tá? A sua joaninha tem poros abertos aqui, ó em volta ao nariz e um pouquinho aqui, ó nessa bochechinha aqui onde que eu tenho poros abertos tá? De vez em quando surge aqui, ó no início da testa agora no resto a pele não tem poros abertos o que eu tenho é cicatrizes que eu tive acne na adolescência eu tive um problema de uma intoxicação começou com uma intoxicação alimentar depois eu tive câncer enfim e desde de 1999 eu venho tratando a minha pele pra que ela possa estar mais bonita, né? E o creme Nivea é sim o creme da vez pra indicar pra você a minha lata é grande porque eu compro aqui na Europa e me parece que no Brasil não tem essa lata é uma pena porque vale a pena comprar certo? Mãos limpas, né? Se a sua mão estiver limpa tiver certeza disso pode enfiar a mão aqui dentro do produto pegou uma boa quantidade desse produto olha eu também vou dar a dica para você que quer deixar seus poros abertos pra fazer a extração então você assiste o vídeo até o fim porque essa dica é para deixar os poros fechados e também é aquela que quer fazer já quebra a limpeza de pele percebeu que eu peguei o produto e agora estou aquecendo esse produto nas minhas mãos o que vai acontecer quando eu flexiono a mão uma na outra eu vou fazer com que esse creme olha só ele fica mais molinho mais maleável parece que ele está até suando nas minhas mãos observe bem olha ele fica mais brilhoso parece que a gente ativa bem esse produto certo? essa dica eu aprendi cadematologista aqui na Islândia mesmo e desde que eu aprendi foi maravilhoso eu acredito que tem uns quando eu fiz a troca de seios que eu diminui os meus seios pronto aqueceu um pouquinho aí você vai passar a máscara aqui começa a passar nessa parte aqui deixa eu pegar mais produtos é sempre uma quantidade boa aqueça 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 bem o produto sentiu que a sua mão aqueceu um pouquinho aí você aplica agora eu estou atingindo a quantidade boa tá? ó lembra que eu te contei que eu tenho poros abertos aqui então eu não vou chegar próximo onde que está os poros abertos não tá? nem aqui vou descer sim pro pescoço acabou o produto pega mais tá? porque a máscara tem que estar sim passar uma boa quantidade enquanto eu falo com você eu vou olhar seus poros que abrem de vez em quando aqui porque que eu falei de vez em quando porque poros gente é igual pele é tratar sabe? se você trata do poro de vez em quando ele some de vez em quando ele aparece e assim a gente vai tocando baile não é isso? aqueceu como não tem poros abertos aqui então eu vou começar a passar no meio caso você tenha os seus poros abertos aqui você foge disso tá? passei bem ó não já ia passar em volta do meu nariz espera aí que eu vou tirar isso aqui urgente que eu não quero fazer limpeza de pele mas eu vou te ensinar sim a fazer limpeza de pele certo? aí você vai criando camadas com a sua máscara tá? continua ainda fraquinha o que eu faço? vou criar camada da mesma forma que você faz com o seu com a sua base tá? apliquei ó passei nela toda e vou deixar aqui repetindo não passe onde você tem poros os meus poros hoje no caso está largo aqui em volta próximo ao nariz e não está aqui ó nesse cantinho nesse meio entre as sobrancelhas tá? então apliquei em volta dos lábios e eu gosto eu Joana também de fazer isso aqui ó passar nos lábios já que isso aqui me hidrata bastante agora o seguinte eu vou cuidar dos abasteiros da casa e vou voltar a falar com você dentro de 30 minutinhos que é o tempo que eu gosto deixar o tempo que você vai deixar aí de 20 a 30 minutos observe como que a mão ficou bem suadinha ó não sai daí não porque vem a dica no final que é vai fazer toda a diferença no seu tratamento tanto pra fechar os poros como pra abri-los para retirar os cravinhos né? até daqui a pouquinho fui ó pra te provar que passou sim os 30 minutinhos olha como a máscara praticamente desapareceu da pele tá vendo? o que aconteceu não foi nenhum fenômeno fenômeno não foi simplesmente o calor do meu corpo que aqueceu mais essa máscara daí ela parece que derrete na pele derretendo assim ela penetra mandando todos os benefícios que tem aqui dentro dessa latinha pra sua pele e agora o que você vai fazer? a grande dica comadre é o seguinte você vai pegar ó uma vasilinha aqui dentro ó tem água super gelada Joaninha aqui no Brasil tá um calor danado tá muito difícil ter água gelada o que eu faço? você vai fazer o seguinte pega uma forminha de gelo põe lá junto com a água deixa a água bem gelada tá? e isso é essa dica pra aquela que quer ter a pele glow tá? porque se você quer remover os cravos e também passou em volta do nariz a água tem que tá morna não quente tá? daí o segredo é o seguinte vai pegar a sua toalhinha ó coloca aqui dentro essa pontinha aqui ó essa ponta na água você viu bem? tira o excesso discutou tira o excesso essa ponta tem água e essa ponta aqui tá seca daí você vai fazer o seguinte você vai retirar a sua máscara e vai sentindo o brilho tá? vai sentindo o brilho dessa pele tá? olha isso comadre retirou essa essa máscara com o lado da toalha seca tá? ó retirou toda a máscara ó olha que pele brilhosa olha que pele incrível olha que isso comadre se liga nisso olha essa que pele olha olha que maravilhosa e com esse lado que está umedecida você vai umelhar umedecida de novo ó na sua água extremamente gelada tá? você pega aqui ó e deixa aqui em cima assim ó aperta devagar aperta aqui ó não esfrega mais tá? porque você precisa desse creme na sua pele em todo aqui ó o que que vai acontecer? a sua pele vai ficar maravilhosa comadre aí é só você passar a sua base o corretivo se você for pra uma festa durante o dia não esqueça de colocar o protetor solar tá? agora não precisa de passar creme hidratante mais nada porque sua pele tá preparada ó pra receber a maquiagem meu amor se você for pra uma balada faz aquela pele incrível que você vai ver sua base você pode usar a base desde a base baratinha com a mais cara que vai dar um efeito incrível na sua pele porque sua pele vai estar hidratada tá? agora se você for fazer aquela parte da limpeza de pele a sua água vai estar morna depois que você fez esse mesmo processo colocou água morna na pele você vai pegar a sua toalhinha e vai espremer todos os cravos gostou do vídeo de hoje? foram duas dicas incríveis feitas com o maior carinho pra você e eu espero muito que você clique em gostei porque se você não clicou gostei é esse o momento clique em gostei comenta compartilha que aí eu volto aqui com mais dicas incríveis pra você eu não dou dica furada não aqui as dicas são poderosas pele bonita pra todas as idades usa isso aqui beijo e até amanhã aqui tem vídeo todo dia às vezes tem dois como hoje tchau